De suas mãos em mim Eu não ofertenço a você Não é me dominando assim E você vai me entender Gosta sozinho Mas você não tem onde sou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só a imaginação Será E nada vai acontecer E será Que a luz em nós Será E vamos conseguir Vencer Nós perderemos Enquanto Na nossa própria Cuidado O céu hoje E você vai me entender Talvez no meio da escuridão Ficaremos Esperados Imaginando a nova solução Para que só Esse nosso egoísta Inustrua o nosso coração E será Só a imaginação Será E será Que nada vai acontecer E será Que tudo isso em vão E será Que nós conseguimos vencer Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vai assistir a você O favor Briga 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 pra que Briga 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 Pelo tempo da mão Que é de você